Muito bem, Kim Kataguiri deu aquele discurso na tribuna da Câmara antes da eleição que deu a vitória para o Arthur Lira na presidência da Casa Legislativa. Deu ali uma detonada na família Bolsonaro, no presidente da República, listando os seus estelionatos eleitorais. Obviamente, está sendo alvo da família Bolsonaro e da CLAC, que está aí com microfones para atacar quem quer que mostre a sujeira que o bolsonarismo esconde. Eu queria saber primeiro sobre aquele discurso, Kim. Você teve a ideia na hora de se inscrever para ser candidato, mesmo sabendo que não ganharia, só para fazer aquele discurso? Como é que surgiu? Isso não foi na hora, foi naquele final de semana, a eleição foi numa segunda-feira, sexta, um sábado, que eu estava lendo sobre a candidatura do Ulisses em 73, salvo engano, para denunciar a farsa, o teatro da ditadura, que fazia ainda uma espécie de eleição indireta para a presidência da República, e ele se lançou e discursou, ele era deputado à época pela MDB, ele discursou à época e eu tive essa inspiração lendo e fui atrás mais a fundo ali nas notas taquigráficas da Câmara, que é muito interessante, você tem escaneado ali os discursos de todos os parlamentares ali, pelo menos ali desde 68 e eu fui atrás para ver exatamente o que ele tinha dito, qual era a ocasião e decidi, dois dias antes já estava com aquilo na cabeça e decidi me inscrever no dia. E Kim, ali no meio do discurso, até mostrei um trecho aqui no programa, compartilhei nas redes sociais, o Eduardo Bolsonaro se revolta com as coisas que você estava falando, mas a Câmara ali, a Câmara da Câmara dos Deputados, não mostra exatamente o que está acontecendo ali no plenário, ele estava ali gritando, o que ele estava fazendo? Ele estava sentado assim com a mão levantada falando ah, o MBL é oportunista, traidor, e eu estava colocando que é exatamente o que ele sempre faz, quando eu estou em cima da tribuna e quando está com a câmera ligada, ele faz aquele teatro, mas quando eu desço da tribuna, ele fica, oh, deixa disso, deixa pela internet, não sei o quê, que inclusive um dos bolsonaristas que estavam lá na bancada me xingando era o deputado Nelson Barbudo, mas eu tenho um grande respeito pelo deputado Nelson Barbudo, porque depois que eu desci da tribuna, ele continuou me xingando, então é um sujeito que pelo menos eu sei que a revolta é verdadeira, diferente do Eduardo Bolsonaro, que só faz um teatro para jogar para o seu eleitorado, para jogar para a sua torcida, mas que no final das contas não tem convicção de nada. Agora, Kim, eu vejo inclusive o pessoal do MBL cobrando uma oposição mais incisiva de outros parlamentares que se colocam mais à direita, que deveriam, na visão do MBL, ser mais críticos à esquerda, e muitas vezes eu escuto as pessoas tentando reduzir todas as críticas, e uma listagem, por exemplo, de estelionatos eleitorais, à lacração, e há uma distância entre lacração de internet e aquilo que é uma verdade que precisa ser dita, e que a máquina de propaganda do governo obviamente não diz para o eleitorado. Como é que você vê essas nuances? Porque o MBL, por ser até muito ativo nas redes sociais e por trabalhar com imagens, por fazer memes também, por ter a sua zoeira, por ter os seus métodos de comunicação até com a própria juventude, acaba muitas vezes associado a essa lacração. Mas existe o discurso de oposição moral também que precisa ser feito. Perfeito. Não, para além disso, de tentar diminuir toda e qualquer crítica ao governo à lacração, que é uma tentativa de reduzir o debate, você tem também um discurso de, olha, o governo Bolsonaro é um governo com problemas, é um governo com algumas críticas, mas que faz coisa boa. Não, é o contrário. O governo Bolsonaro é um grande problema que de vez em quando, sem querer, solta alguma coisa razoável. Mas o fato é, e hoje isso ficou mais claro do que nunca, né? Hoje, os dois relatórios da Abin ficaram públicos, né? Tornaram-se públicos aí pelo jornalista, acho que Guilherme Amado, nome. E mostrou com muita clareza que o Bolsonaro está utilizando ativamente... Bolsonaro, Alexandre Ramagem e General Gusto Heleno ativamente atuaram para utilizar a máquina do governo federal para blindar o Flávio Bolsonaro e zoneraram o chefe da Corregidoria da Receita Federal da Sétima Região Fiscal para proteger o Flávio Bolsonaro. Isso estava no relatório da Abin e o Bolsonaro obedeceu à recomendação do Ramagem. Se encontraram no Palácio do Planalto, Ramagem, Augusto Heleno, Bolsonaro e as duas advogadas de defesa do Flávio que entregaram a defesa para o general Augusto Heleno. O general Augusto Heleno negou a existência do relatório, só que esqueceu de combinar a narrativa com as advogadas do Flávio que reconheceram a existência do relatório e disseram que veio sim da Abin, mas que elas não usaram da defesa e por isso não poderiam ser prejudicadas por isso. Então, é uma organização criminosa que está utilizando uma estrutura de Estado para se blindar. E isso é absolutamente inaceitável. Não é uma divergência no campo das ideias, política. É uma questão de caráter, é uma questão de legalidade. Já passou do... Temos algumas críticas em 2019, eu tinha algumas críticas ao governo Bolsonaro. Agora não é algumas críticas, agora é um governo que afunda o país porque coloca toda a sua estrutura para blindar a sua família criminosa. E é uma ilusão achar que ainda vai ter alguma privatização ou reforma nesse governo. Realmente é historinha para boi dormir. Alguém que acha que vai ter alguma coisa, mesma coisa, achar que a Dilma no segundo mandato ia fazer reforma da Previdência. Não, a Dilma tem alguns problemas aí, mas deixa ela aí, vamos ajudar ela com as reformas. Isso realmente é um discurso que eu tenho dito para colegas que não dá para aceitar mais. É um discurso muito conivente. Pois é, e a que se deve tamanha complacência? A gente sabe que uma parte do Congresso Nacional tem um telhado de vidro enorme, tem essa turma do Centrão, que é um bloco com muitos investigados, réus, condenados, aliados também de corruptos, mas não tem uma parcela do Congresso Nacional capaz de reagir a isso que o senhor está descrevendo, que é a instrumentalização de órgãos do Estado para a blindagem da família investigada, quer dizer, pela impunidade. Exatamente, até eu acho que tem muito deputado que tem medo, primeiro, do linchamento midiático, do assassinato de reputação que os bolsonaristas fazem. Qualquer crítica que se faz ao governo e gente do campo da direita tem receio de fazer críticas ao governo ou ao Bolsonaro, porque já sabe que toda máquina do governo federal vai ser colocada contra essa pessoa para assassinar a reputação dela e na política, aliás, dizia o Churchill, que a política é igual à guerra, a diferença é que na política você pode morrer várias vezes. Então é basicamente o medo de enfrentar o governo federal e ter toda essa máquina de blogueiros, de robô, de militante, de assessor pago para ficar no Twitter o dia todo, xingando, assassinando a reputação do deputado que se posiciona contra o governo. Para além disso, tem exatamente o que você falou, o interesse próprio, o corporativismo de deputados que ou são réus ou são condenados e que tem o maior interesse em cercear o máximo possível qualquer atuação do Ministério Público Federal ou do Judiciário. Exatamente. Agora, Kim, eu vi que você foi alvo aí de vários ataques também e eu vi um vídeo seu em que você faz uma lista de contradições em relação ao discurso liberal, supostamente liberal, do governo Bolsonaro, da família Bolsonaro, da sua claque também e as atitudes do governo. Eu queria que, se você pudesse aí de cabeça, lembrar vários pontos em que o governo Bolsonaro contradiz essa suposta agenda liberal. Perfeito. Bom, em relação à economia, quando o governo, em dois anos, não apresentou nenhuma privatização, o governo poderia ter privatizado dezenas de empresas sem autorização do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional já aprovou, em 1996, o Plano Nacional de Desestatizações. Então, tudo, todas as estatais, a maior parte delas, todas elas que não são Banco do Brasil, Caixa, Correios e aquelas empresas que tratam de monopólio da União, como a Petrobras ou empresas de mineração, de exploração mineral ou de exploração de potencial nuclear, todas as empresas estatais que não tratem disso, podem ser privatizadas sem autorização do Congresso Nacional, porque já foi aprovada em 1996. EBC, Valec, Infraero, todas elas. O que o governo escolheu fazer? Criar uma nova estatal. Nem a Dilma, no seu segundo mandato, criou uma nova estatal. Bolsonaro, durante a reforma previdenciária, a única vez que ele veio me pedir pessoalmente voto para a reforma foi para tirar os policiais, os policiais federais da reforma previdenciária, ou seja, tirar uma classe com a qual ele tem mais afinidade para o seu discurso corporativista. Reforma tributária. O governo não mandou até agora. Dois anos de governo ainda não mandou a reforma e vive dizendo, ameaçando até mandar a CPMF, que o governo liberal é esse que quer propor um imposto cumulativo, um imposto que pune a complexidade da cadeia. Uma das maiores críticas que se tem em economia brasileira é a falta de valor agregado na indústria, nos produtos. E você tributar uma cadeia mais longa, como a de tecnologia, por exemplo, é você assassinar, é você dar o tiro de misericórdia nessas empresas que têm a cadeia mais complexa. A reforma administrativa. O governo mandou basicamente uma reforma administrativa que é só o fim da estabilidade para a base do poder executivo, professor, policial, médico que trabalha em instituição pública. Agora, não teve reestruturação de carreira, a gente não falou de salários da elite que fica aqui em Brasília, servidores públicos federais. Brasília tem a maior renda per capita do país e não é nenhuma grande produtora de indústria, serviço ou comércio. É dinheiro de imposto, é servidor público federal. E você não teve nenhuma reestruturação de carreiras, você não incluiu nenhum membro do poder legislativo, nem agentes políticos, nem servidores, judiciário, mesma coisa, nem juízes que tecnicamente também são, juridicamente também são agentes políticos, nem membros do Ministério Público, nem servidores. Enfim, é uma reforma administrativa que, de um ponto de vista liberal, você deveria combater privilégios, pelo contrário, você está perpetuando os privilégios e tirando estabilidade da base sem falar sobre análise de desempenho do topo das carreiras. Então, tudo que se vê nesse governo, aliás, no último, na última lei de diretrizes orçamentárias, o governo até teve uma ilegalidade denunciada pelo Tribunal de Contas, criou privilégio tributário, inclusive para compra de passagens do governo federal, teve renúncia tributária concedida sem previsão legal. Então, basicamente, o governo está tirando o seu dinheiro, aumentando os impostos em outras áreas para você subsidiar passagem de ministro, para você subsidiar passagem de deputado, passagem que são adquiridas pela União. Então, uma série de aumento de gastos, uma série de criação estatal, uma série de loteamento de cargos que são absolutamente incompatíveis com uma gestão que se propõe liberal. achar que o Bolsonaro vai fazer alguma reforma liberal, ter essa esperança e por isso mantê-lo no cargo nessa esperança, é a mesma coisa que achar que a Dilma no segundo mandato fosse fazer reforma liberal porque colocou o Joaquim Levy na fazenda. A Dilma também tinha um liberal no Ministério da Economia. Entregou alguma coisa? Claro que não, porque ela, pessoalmente, não tem convicção nenhuma, não tinha convicção nenhuma, assim como o Bolsonaro não tem convicção nenhuma de promover nenhuma reforma. E para além desse fato de o presidente não ter essa convicção, quais são os outros fatores que fazem você vacinar esse cenário em que as reformas realmente não avançam, mesmo com um congresso composto por presidentes de casas legislativas supostamente aliados ao presidente da República? Existe uma necessidade também de ter cargos à disposição para esse toma lá da cá? Quais são os outros fatores de obstáculo a reformas? Porque, assim, o mercado, eu tenho todas as minhas ressalvas, também falo aqui no programa, críticas a essa crença de que tudo vai caminhar e teremos um liberalismo agora nesse momento, mas o mercado, por exemplo, ele reage com entusiasmo à eleição de aliados do Poder Executivo no Congresso Nacional achando que as reformas vão avançar. A gente vê aí revistas, inclusive, embarcando nisso, são bancadas, obviamente, por banqueiros que têm interesse também nisso. Então, assim, existe um pessoal que tenta vender essa ideia e o Paulo Guedes, que o pessoal do MBL chama de Papo Guedes muitas vezes, ele fica ali como coach da Faria Lima, que é o apelido que eu dou, sempre trazendo aquele cenário futuro otimista que nunca chega. Então, quais são os fatores que você indicaria para não crer nas reformas? Bom, primeiro, a falta de convicção completa do presidente da República em querer promovê-las. Segundo, a necessidade que agora o Bolsonaro tem de entregar os cargos que o Arthur Lira prometeu para o seu eleitorado. A eleição não vai sair barato, as emendas que foram pagas, saiu na imprensa em 3 bilhões, mas se você pega para ver a rubrica orçamentária de emendas parlamentares executadas, já no mês de janeiro, você já tem mais de 20 bilhões de reais que já custou em emenda, sem falar dos cargos. Se for falar de cargos, já são mais de 110 bilhões. Para dar nome aos bois, FNDE, o Fundacional de Desenvolvimento e Educação, responsável do principal órgão do governo federal em relação à educação básica, já está nas mãos do PP. A FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, uma também nos principais órgãos do Ministério da Saúde, também já está nas mãos do Centrão. FNDE, o Banco do Nordeste, também, mãos do Ciro Nogueira, nomeação do Ciro Nogueira, Banco do Nordeste, só o Banco do Nordeste já estão mais de 40 bilhões de reais. DENOX, que é um departamento de combate à seca, para levar saneamento básico, para levar água potável para o interior do sertão, também já está na mão do Centrão. Então, uma série de cargos já foram concedidos e emendas já foram pagas, mas falta mais, porque ele prometeu mais para a sua base de deputados. Vai ter entrega de ministérios, três, eu já listo três aqui, que podem me cobrar no futuro se o Bolsonaro não entregar esses três para o Centrão. Um, saúde, outro, cidadania, e o outro, relações exteriores. Questão de tempo, até, o da cidadania já foi, o Nix já foi para a Secretaria-Geral, já caiu da cidadania. O da saúde, o Pazueiro, já em breve, já vai estar indo embora também. E o, Ernesto Araújo, também em breve, já está caindo fora para dar lugar para nomes indicados pelo Centrão. Então, Bolsonaro precisa dessas empresas estatais para não dar calote no Arthur Lira e o Bolsonaro sabe que se der calote no Arthur Lira o negócio fica feio para o lado dele. Para além disso, você também tem o fato de que essa construção de maioria, é fato que hoje o governo Bolsonaro consegue ter uma maioria na Câmara dos Deputados e no Senado, mas essa maioria não é para aprovação de reforma, essa maioria é para blindar o governo, essa maioria é para não dar andamento em CPI, é para não dar andamento em processo de impeachment, é isso que os deputados estão cobrando, os deputados do Centrão que venderam seus votos para eleger o novo presidente da Câmara, o novo presidente do Senado, é isso que eles venderam, é a blindagem do governo, não foi a agenda reformista, o máximo, o máximo que se pode entregar nesse governo são pequenas coisas de baixo impacto, aí como a independência do Banco Central, na prática já é independente, como a lei do câmbio também para permitir a abertura de contas em dólar aqui no Brasil, e outros projetos de iniciativa de deputados. Das 35 prioridades do governo, três ou são projetos meus ou relatórios meus, um, desvinculação de fundos públicos, o outro, o marco legal das startups, que teve um trabalho muito dos fundos públicos, foi uma parceria com o deputado Elmar Nascimento, com o deputado Mauro Benevides, o das startups, o relatório brilhante do deputado Vinícius Poit, e também o terceiro, que eu estou me esquecendo agora, o licençamento ambiental, do qual não sou autor, mas eu sou o relator. Três que não dependem de negociação do governo com o Congresso, são projetos de parlamentares ou de iniciativa dos parlamentares, ou que os parlamentares têm interesse de levar em frente, porque são os relatores, são os autores dos projetos. Então, é basicamente o governo está prometendo coisas que não vai entregar, e quem tem 35 prioridades não tem prioridade nenhuma, já começa por aí. O Temer, quando prometeu três coisas, entregou duas, e ele encontrou só três como prioridade, reforma previdenciária, novo regime fiscal, a PEC do teto e reforma trabalhista. Conseguiu entregar os dois primeiros, o último, ele teve que usar o terceiro pedido para o gênio para não cair pelas denúncias. E o Bolsonaro tem exatamente esse mesmo objetivo e não vai entregar nem dois pedidos, vai usar os três para blindar a si mesmo e a própria família. Agora, tem uma coisa que o Jair Bolsonaro já entregou, que é o fim da Lava Jato. O Augusto Ares, o Procurador-Geral da República indicado por ele, acabou dissolvendo a Lava Jato no GAECO. Eu estava conversando aqui com o repórter Fábio Leite da Cruzoé, que estava contando os detalhes da reportagem, inclusive da revista, sobre a falta de estrutura nesse GAECO do Ministério Público Federal. Então, se volta àquele antigo enfrentamento à corrupção que a gente acredita que não prende bandido que tenha grande poder, político poderoso, empresário poderoso, como foram presos na Lava Jato. O Gilmar Mendes deu uma entrevista à CNN praticamente comemorando o fim da Lava Jato e tem dado entrevistas acenando com uma decisão favorável ao Lula, no caso do triplex do Guarujá. E, trazendo um pouco para a perspectiva futura para 2022, o Fernando Haddad já deu declaração de que vai começar a fazer campanha, porque o Lula já autorizou, o Lula já sentiu que tem um desgaste com a população, tem uma rejeição muito alta e que o Haddad tem uma capacidade de reunir mais apoios do que ele, mesmo ele conseguindo uma liberação no Supremo, que empolva uma suspeição do Sérgio Moro, etc. Então, quem é que pode, Kim, na sua visão, ocupar um lugar de defesa no cenário político eleitoral mesmo de 2022, do combate à corrupção, mostrando os estelionatos eleitorais do Jair Bolsonaro nesse sentido e mostrando também como o petismo incorreu em tanta corrupção e não tem interesse de fortalecer esses órgãos, quer dizer, tocando nessas feridas dos dois lados, porque a gente vê um cenário ser criado em que um pode se limpar na sujeira do outro e quais são as outras opções nesse sentido com um discurso coerente? Análise perfeita, o petismo e o bolsonarismo se retroalimentam, interessa para o Bolsonaro ter uma candidatura do Lula em 2022 e é isso que se desenha, não tenho a menor dúvida de que o ministro indicado pelo Bolsonaro, Nunes Marques, da linha que vem seguindo até hoje, vai querer declarar a anulidade da sentença que condenou o Lula e isso vai ser referendado pelo resto do Plenário do Supremo e isso é bom para o Bolsonaro porque o Bolsonaro, como você colocou, limpa a sua sujeira no petismo e o petismo limpa a sua sujeira no Bolsonaro. O Bolsonaro vai trabalhar com esse fantasma do PT para falar olha, vocês podem até não gostar de mim mas eu sou a única alternativa com chance de ir para o segundo turno contra o PT e o Lula a mesma coisa, vocês podem até não gostar de mim mas eu sou a única chance de ir para o cara da esquerda que tem chance de ir para o segundo turno contra o Bolsonaro. Infelizmente, Felipe, eu pessoalmente sou pessimista, eu acho que é esse o cenário que se desenha mesmo. Tirando aí algum acontecimento extraordinário, eu acho que é esse o cenário que se desenha. Eu sinceramente eu não vejo nenhuma liderança independente se estabelecendo coerente se estabelecendo no processo eleitoral, não vejo ninguém com projeção nacional e com coerência e com interesse em disputar as eleições em 2022 que surge como uma alternativa. Agora, acho que é urgente que se pense que se fale sobre uma alternativa principalmente no campo da direita para evitar ou uma reeleição do Bolsonaro ou uma eleição do Lula que foi, na minha avaliação, um dos principais erros da direita brasileira em 2018, não trabalhar precocemente uma... O Bolsonaro ficou em campanha de 2014 a 2018. Eleitoralmente ele fez um bom trabalho, um trabalho consistente e isso precisa ser feito com um candidato decente. Agora, o tempo vai passando e quanto mais o tempo passa sem se ter uma alternativa republicana de direita democrática, liberal maiores são as chances da gente se ver refém de uma escolha e o Lula contra o Bolsonaro. Eu aproveito a sua presença para mostrar um vídeo do Jair Bolsonaro de ontem e aí você pode comentar o presidente reconheceu pela primeira vez que a cloroquina pode não ter efeito algum. Na live, ao lado do diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, Bolsonaro disse que o medicamento pode ter efeito placebo. Produção, pode soltar aí essa sonora do presidente. pode ser que lá na frente fale a chance é zero, era um placebo. Tudo bem, paciência, me desculpa, tchau, pelo menos não matei ninguém. Muito bem, está aí o comentário do Jair Bolsonaro. o que você achou que eu fico com a impressão de que ele pode falar qualquer coisa a qualquer momento e fazer o contrário no dia seguinte, fazer o contrário amanhã e ele fala de uma maneira como se ele não tivesse responsabilidade como líder que recomenda um medicamento ineficaz e que pode fazer com que as pessoas se sintam protegidas e se exponham à morte. Perfeito, é assim, é exatamente o que você colocou, um líder populista não precisa ter compromisso nenhum com o que ele disse no dia anterior e é isso que ele está retratando e não é ele coloca se amanhã descobrirem que não tem efeito nenhum não é que descobrir que tem efeito nenhum você já tem o estudo mais completo sobre a cloroquina mostra que o efeito é o contrário se uma pessoa como eu tem algum problema cardíaco toma cloroquina a cloroquina mata a pessoa do problema cardíaco é mais letal ainda do que o coronavírus então primeiro se ele como agente público como fez incentivou a compra a produção e a distribuição o TCU já apontou a ilegalidade na distribuição da cloroquina para apontar na produção é questão de tempo já é crime crime tanto comum como de responsabilidade e também é passivo de responsabilização cível de improbidade administrativa um agente público não pode promover o uso de um medicamento que não tenha comprovação científica dois o caso da cloroquina não é que não tenha comprovação científica contra o coronavírus é que você tem uma comprovação que é pior você pode acabar matando o sujeito que tem um problema cardíaco então sim Jair Bolsonaro na sua sabotagem em relação a vacina na sua distribuição na sua propaganda de cloroquina matou sim brasileiros que deixaram de receber vacina que deixaram de receber tratamento adequado ou que morreram por causa de uma comorbidade de um problema no coração e que tomaram a cloroquina e acabaram morrendo em razão disso então tem sim sangue nas mãos de Jair Bolsonaro e isso é crime não só passivo de perda do cargo e caçação de direitos políticos mas de cadeia e é por isso que eu digo e repito Bolsonaro não simplesmente tem de ser caçado ele tem de ir para a cadeia não é mais uma negligência criminosa em relação à pandemia é uma ação ele ativamente promove e aumenta o número de mortes seja incentivando aglomeração seja distribuindo não é um placebo que faz mal para quem não tem malária para quem não tem lúpus e tem problema no coração e pode matar como inclusive o próprio cientista que levantou a hipótese do uso da cloroquina para combater precocemente o coronavírus para evitar o sujeito está sendo processado criminalmente na França e o FDI americano também voltando atrás da decisão que tinha dado e não duvido que um processo também muito em breve seja movido contra o ex-presidente Donald Trump mas que não chegou a fazer o absurdo que o Bolsonaro fez que é produzir em massa e distribuir para o país inteiro e a responsabilidade do Trump foi discurso aqui o Bolsonaro para além do discurso teve a prática e ele com a maior cara de pau ainda tenta se isentar da eximir da responsabilidade falando é pode ser que não tenha comprovação mesmo mas pelo menos no máximo foi um placebo ele volta até na hora de voltar atrás e de reconhecer o erro ele mente ele mente porque ele já sabe isso já foi foi a razão pela qual Nelson Teich saiu do ministério Mandetta saiu do ministério ele já sabe não só que não funciona mas que mata e ele age com esse cinismo típico do líder populista que não tem escrúpulo nenhum no seu discurso com a própria coerência imagina se o sujeito não tem compromisso com a vida humana ele vai ter compromisso com o próprio discurso é sobre isso que se fala quando a gente fala da deposição do presidente da república não é uma divergência política discordo ah ele traiu a agenda liberal ele podia ter traído a agenda liberal poderia ter um discurso político muito duro mas isso não ensejaria a cassação do mandato do presidente da república que é uma coisa grave agora isso promover ativamente a morte de dezenas de milhares de pessoas isso sim é uma conduta criminosa e uma conduta criminosa que é é no qualquer país decente minimamente civilizado pra terminar em cadeia pra terminar em prisão e é absolutamente inaceitável que você ainda tem a gente que insista nesse discurso demagógico e populista que você ainda tem política para conseguir tranquilidade que você ainda tem alegria ela tem tem f bị her